Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Você que está aí no comércio, está trabalhando agora, você que está almoçando, bom almoço para você, está voltando agora do trabalho também, bom descanso. Enfim, você de perto, você de longe, como eu disse, toda a nossa região aqui de Três Lagos acompanhando o Pulseira de Prata. Que honra, que prazer poder entrar na sua casa. Que honra, que prazer poder almoçar com você e ficar pertinho nessa troca de energia positiva para a gente começar a semana bem aqui no nosso Pulseira. As nossas redes sociais já disponíveis para você participar com a gente. Você pode interagir pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Está aqui, ó. Cultura TVC e JP News MS. Ou você pode mandar sua mensagem também no nosso WhatsApp, que também já está na tela. 99273 2760 para você participar, tá bom? Então, participa com a gente, porque tem muita coisa bacana nesta segunda-feira, muita informação do setor policial. E eu quero ter você assim, ó, 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 pertinho, pertinho, nessa troca de vibração positiva para começar a segunda-feira bem, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, já antes da gente começar, diretor, mandar um beijo especial, pessoal lá do Jupiá. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vocês aí no Jupiá acompanhando a gente. Aliás, toda a nossa Três Lagoas, sempre ligado aqui no nosso programa. Programa diferenciado. Aqui é assim, meu querido, é que o chicote estrala. Aqui o fio chora e a mãe não vê, meu querido. É o nosso Pulseira de Prata no ar. E para a gente começar essa segunda-feira bem, solta a buzina aí, Nakamura. Vamos lá! Brasil Potência! É para você acordar. Você que ainda não acordou, você que está acompanhando a gente, ainda não acordou, depois dessa buzina do Nakamura aí, você acorda com certeza, tá bom? Vamos nessa. E ó, o programa de hoje está imperdível, hein? Atenção, atenção você aí que está ligado, está no rádio acompanhando a gente pela Cultura TVC, está aí também pela TV, enfim, todas as nossas plataformas digitais. A partir de agora é o Pulseira no ar, hein? Arrasta a cadeira, meu querido. Coloca o radinho mais perto do ouvidinho e vem comigo. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 102 quilos de cocaína em água clara. Olha a quantidade de droga que a polícia conseguiu apreender, hein? É a Polícia Rodoviária Federal nas BRs aqui na nossa região. Já, já você vai saber mais detalhes sobre isso aí. A Polícia Militar Ambiental lançou, na manhã de hoje, o resultado da Operação Corpus Christi em nossa região. Já adianto para você, ó, esse ano foi tranquilo aqui em Três Lagoas, tá bom? Essas e outras, você confere no nosso Pulseira de Prata que está no ar. E olha, atenção, a gente já começa o Pulseira de Prata de hoje falando sobre essa mega apreensão que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu realizar aqui na nossa região. Mais de 102 quilos de cocaína, três pessoas da mesma família que estavam transportando a droga na manhã de ontem foram presos também lá em água clara. O prejuízo ao tráfico de drogas com essa apreensão chega a mais de 18 milhões. É isso mesmo, 18 milhões de reais. A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada no quilômetro 141 da BR-262 ao veículo Renault, com placas aí de São Paulo. No momento, havia o condutor de 47 anos e duas passageiras de 44 e 23 anos. Marido, esposa e filha. Respectivamente, ali eles disseram que transportavam passageiros vindo de São Paulo. Eles estavam indo de São Paulo a Campo Grande. Após a vistoria no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no assoalho ali com diversos tabletos de maconha. Ao todo foram apreendidos 102 quilos da droga. Depois que o ilícito foi encontrado, o condutor disse que eles foram de São Paulo até Corumbá, onde um desconhecido carregou o veículo com a droga e que eles receberiam 20 mil reais para realizar o transporte de volta à capital paulista. Os envolvidos foram detidos e encaminhados juntamente com a droga e o veículo para a Polícia Civil de Água Clara. Olha a quantidade de droga que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender na nossa região. E é coisa de bilhões, né? Eu vou falar um negócio para você. A gente falava sempre aqui sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal, né? E nesse feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Estadual também, de plantão nas rodovias aqui da nossa região para trazer mais segurança para o pessoal que trafega aqui pelas nossas estradas. E é isso aí, ó. É o belo resultado da Polícia Rodoviária Federal trabalhando, atuando em conjunto nas fronteiras, na divisa aqui do nosso município e aprendendo. E não é de hoje que nós estamos falando sobre essas apreensões, não. Vira e mexe a gente traz aqui no Pulseiro de Prata muitas apreensões que acontecem aqui na nossa região. Olha só onde o policial estava, olha lá. Achou o compartimento oculto. É que geralmente esses caras, eles acham que eles vão tapear a polícia. Eles acham que vão conseguir enganar, mas a polícia, né? O policial, ele é bem preparado. O policial, na academia, ele já recebe os preparos para conseguir aprender isso. E percebe quando o indivíduo já está na atitude suspeita. O cara vê a polícia e já começa a tremer, né? Já começa a tremer. Os policiais já sabem disso, atuante aqui na nossa região e consegue aprender esse tipo de ilícito aqui. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, quando nós falamos aqui sobre os cuidados que os motoristas têm que ter, parece que é assim. Entra por um ouvido e sai pelo outro, viu? Olha só, a polícia militar realizava uma ronda pela avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento ali com a rua e ouviram o Mário Mancini, quando verificaram um veículo astra preto, estava em velocidade incompatível com a via, os faróis estavam apagados, gerando ali um perigo de ocasionar um tipo de acidente. Imediatamente, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo, cerca de três quarteirões, aí conseguiram abordar ali no local descrito o indivíduo. O que aconteceu? No interior do veículo, havia ali um motorista, ele estava sozinho. A polícia olhou o motorista, observou que ele estava em atitude suspeita, odor etílico, falou, vamos fazer o teste de etilômetro. Foi lá, prontamente aceitou fazer o teste, o resultado deu 94 miligramas. Foi dado voz de prisão ao condutor, o qual foi conduzido à delegacia de polícia de Três da Goas, na verdade, delegacia de pronto atendimento comunitário de Três da Goas, banco de trás da viatura, não precisou de algemas nem nada, mas o cara sabe que o cara está errado. E a gente fala muito aqui, essas pessoas, na verdade, eu vou dizer assim, são irresponsáveis. Tomam todas, acham que pode sair por aí dirigindo, e tal e coisa e coisa e tal, e acaba colocando a vida de terceiros em... Você vê, o cara estava dirigindo em zigue-zague, o cara estava embriagado, o cara estava com os faróis do veículo desligado, ou seja, poderia ocasionar uma tragédia. Graças a Deus que os policiais chegaram no local, conseguiram abordar esse indivíduo aí, e nada de mais grave aconteceu. Menos mal. Mas agora eu quero dar um puxão de orelha para esses indivíduos aí, esses motoristas irresponsáveis, que bebem toda, principalmente no feriado prolongado, sempre, sempre a gente traz aqui, depois do feriado prolongado, sempre acontece esse tipo de ação. Ah, o motorista bebeu um pouquinho mais, encharcou o coco, foi lá, dirigiu, foi pego pela polícia. Lembrando que esse indivíduo aí vai ter que arcar com as consequências agora. Ele foi encaminhado à delegacia, e agora vai responder pelos seus atos, vai responder pelo seu crime, tá bom? E olha, a Polícia Militar e Ambiental de Três Lagos encerrou a Operação Corpus Christi na região de Três Lagos aqui, e os resultados foram tranquilos. Isso mostra a bela atuação da PMA nos rios que cortam aqui a nossa região. Somente neste feriado prolongado foram registrados um recolhimento de rede de pesca, isso foi em Aparecida do Taboado, uma autuação, um uso indevido de fogo também, e atuação de uso indevido também ali em Santa Rita do Pardo, uma rede recolhida também em Bataguaçu, enfim. Este ano foi mais tranquilo, né? De acordo com informações aí, foram 105 veículos, 192 pessoas abordadas e 9 embarcações fiscalizadas. Eu conversei com o comandante aqui do batalhão da PMA, que tem mais detalhes, enche a tela do pulseira, vamos lá. Bom dia, passando o resultado aí da nossa Operação Corpus Christi, que teve início na quarta-feira, né, e fim do domingo, fizemos barreiras em diversos pontos aqui da cidade, como o MS-320, o posto fiscal do Jupiá, aquela estrada do Cascalho que liga ao porto de areia e ao rio Paraná. Abordamos aproximadamente 200 pessoas, 100 veículos e 10 embarcações. Fizemos um trabalho preventivo, não tivemos autuações nem conduções para a delegacia, possivelmente em virtude aí do clima, né, com vento, frio, e como a nossa operação teve o foco de combate à pesca ilegal e ao transporte de pescada, possivelmente seja o motivo desses resultados, né. Aqui nas proximidades a gente teve resultado em Aparecero do Taboado, onde foi recolhida uma rede do rio Quitério, ali no reservatório da usina Ilha Solteira. Em Bataguaçu tivemos também a rede de pesca, e então, de qualquer maneira, foi produtivo, porque a gente fez o nosso trabalho preventivo, né, e inibindo o crime e cuidando do nosso meio ambiente. Tá certo, comandante. Muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, né, o pessoal parece que se conscientizou um pouquinho mais. Aqueles infratores que, de repente, em outros feriados prolongados como este, né, foram para a beira dos rios ali, né, para pescar indevidamente, agora, né, por força maior não foram, porque sabiam que se fossem, a PMA estaria lá, e a PMA iria apreender as embarcações, iria apreender os pescados. Isso é bacana, é bacana a gente ver, né, o aumento da segurança aqui na nossa região, tanto nos rios como nas cidades também, porque além da atuação nos rios, a PMA realizou também bloqueios, olha aí, ó, bloqueios nas pistas, né, estão orientando os motoristas para o cuidado que tem que ter nessa época especial. E a gente sabe, não é de hoje que a gente sabe que quando há o aumento, né, do feriado, quando o feriado é um pouquinho mais prolongado, a gente sabe que as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de problema, e a polícia tem um pouquinho mais de problema. Nesse caso, este ano, o boletim aí da PMA foi um boletim tranquilo nessa ocorrência de Corpus Christi. Menos mal, parabéns à atuação da PMA aqui na nossa região, um abraço aí ao comandante, a toda essa equipe que nos atende, sempre pronto, né, e sempre pronto também para atender a população aqui de Três Lagos e aqui de toda a nossa região. Vamos seguindo com o nosso programa e olha, presta atenção nisso aqui, atenção. Aí você vai falar assim, Rodrigo, ó, você está repetindo muito, cara. Já está bom, já deu para você falar nessa questão de cuidado com o trânsito, ó, já deu, presta atenção nisso aqui, depois você me fala. Após fugir de uma blitz policial, o motociclista foi levado à delegacia e teve a moto apreendida. Isso aí aconteceu em Paranaíba. Os detalhes, o Jean Martins põe na tela do Pulseira. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, é rotina a gente ver jovens praticando manobra perigosa. Agora, homem, como dizem, homem barbado, aí é demais, né? Um homem de 33 anos foi levado para a delegacia por praticar manobras perigosas e fugir da polícia ainda. A equipe de força tática da polícia militar realizava blitz e abordagem preventiva, ali na rua Praia Grande, alguns veículos com suspeitas de irregularidade, quando por volta das 18 horas visualizaram uma motocicleta de cor vermelha conduzida por um suspeito de estar realizando manobras perigosas pelas vias públicas, inclusive equilibrando com uma só roda do veículo, colocando em perigo os usuários da via. Sem perceber a presença policial, o condutor parou numa esquina próximo onde os agentes estavam, onde os PMs aproximou para realizar a abordagem, emanando ali voz de parada e que erguesse as mãos, ordens totalmente ignoradas pelo abordado, onde, de forma abrupta, levou a mão na cintura como se fosse sacar algo, onde foi efetuado um disparo para contê-lo, sendo que o suspeito conseguiu fugir com a sua motocicleta, mas veio a cair logo em seguida, na esquina próxima, abandonando ali o veículo e saindo em disparada a pé por algumas residências nas mediações. Foi então realizado um pequeno cerco no quarteirão, onde ele poderia estar escondido ali. Quando os policiais passavam em frente a uma residência na rua 11 de outubro, a proprietária do imóvel, que estava de fora da casa, na via pública ali, chamou os agentes, pois, segundo a moradora, teria escutado alguém pulando o muro e, inclusive, os cachorros teriam latido. E, por esse motivo, ela teria saído do imóvel com medo ali. Ao adentrar de forma tática em um dos quartos e tentar abrir a porta, foi percebido pelos policiais que havia algo impossibilitando a porta de abrir, sendo que foi tido o êxito ali, o sucesso em encontrar o suspeito, onde foi emanada a voz de prisão ao ator, identificado como um homem de 33 anos. De forma cooperativa, não mais demonstrando resistência na sua atuação, mas trajeto ali de sua condução, né, os policiais, ao passar ali pela moradora, ela identificou como sendo o autor o seu irmão, e o seu irmão que estaria, então, escondido na sua casa ali. Os policiais, então, realizaram todos os procedimentos e conduziram esse abordado até o compartimento de prisos da viatura. Questionado sobre a fuga, ele disse que teria fugido devido ele ter as manobras perigosas. Ao perguntar a respeito da mão na cintura, o mesmo disse que se tratava de um celular, que na fuga ele teria perdido, ele teria levado a mão no intuito de pegar o celular, mas ele teria perdido esse aparelho no momento da fuga. O homem de 33 anos, juntamente com a motocicleta, foram levados para a delegacia, para que possam responder pelos seus atos e atuações de trânsito também foram realizadas os procedimentos de trânsito. A moto foi recolhida no pátio do Detran. Você sabe o que eu penso, né? Sobre essa apreensão desse cara aí. Você sabe o que eu penso, né? O cara quer dar uma de bonzão, quer se mostrar para as garotinhas ali. Não, né? É que eu sou mamambã. Quer ver eu dar um grau? Quer ver eu dar o grau? Vou dar o grau. Vai, vai na camulha. Solta o grau para mim. Vou dar o grau. Dá o grau! E o que acontece? Acaba se dando mal, né, querido? Porque a polícia está aí para aprender, está aí para atuar, né? E ainda mais, né? Não, foi dar o grau e colocou a mão na cintura. Ah, meu querido. Aí você quer chamar a PM do quê, meu querido? Hã? Ei! Barbado! Jovem, adolescente, a gente traz bastante aqui, né? Jovem, adolescente, praticando esse tipo de ação aí, não é para se tornar rotineiro. Mas acontece. Tem muito jovem que acha que pode sair fazendo por aí manobras perigosas, manobras arriscadas, colocando a sua vida e a vida de terceiros em risco também. Agora, nesse caso, um cara barbado! Faça-me um favor... Ô, ô, meu irmão! Olha para mim aqui. Meu irmão! Faça-me um favor, né? Faça-me um favor, pelo amor de Deus! Vamos trabalhar! Vamos procurar algo mais, né... Que renda aqui para fazer? Não, agora vai ficar por aí empinando moto. É, vamos empinar moto. É, foi empinar moto na fenda viatura, acabou se dando mal. Parabéns aos policiais aí. E é isso que vai acontecer, né? Tem muito engraçadinho por aí que costuma realizar esse tipo de ação. Não, vou dar uma empinadinha com a moto aqui. Ei, dá o grau, né? Dá o grau! Sobe no grau! Sobe no grau! E aí acaba se lascando. Parabéns à atuação da polícia militar ali na cidade de Paranaíba. E é isso, né? É isso. Ah, e tem uma dica também que a polícia passa. Quando você for abordado, meu querido, para. Se está tudo certo com a sua moto, está tudo beleza, para. Estaciona a moto, tá? Observa as ordens que o policial está te dando. Siga as ordens que o policial está te dando. Porque se você não deve, se você é um cidadão de bem, por exemplo, você está trabalhando, você está vindo do seu trabalho, você não deve nada para ninguém, o que tem a polícia te abordar? O que tem o policial ir lá e fazer a revista em você? Você está devendo alguma coisa? Não está, então é tranquilo. Facilita o trabalho da polícia. A polícia, o policial não sabe quem está na moto. Não sabe, não tem bola de cristal para saber quem está lá na moto. Agora, se o cara está empinando, coisa boa não é, né? Com certeza, coisa boa não é. Então fica a dica, né? Fica a dica para você. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já, com mais porcenas de prata para você. É já já que eu volto. Só dá tempo de mulher as palavras ali. Vou tomar uma vinha. Enquanto isso, você vai participando com a gente. Tem a nossa live aqui, o pessoal que está na live acompanhando a gente. Você pode participar, você pode mandar sua mensagem, né? Manda aí o seu selfie. Tem promoção rolando. Promoção especial aí. Ano da Copa tem promoção. É o Grupo RCN, é cheio de promoção, presenteando você. E agradecendo sempre a sua audiência, você que está do outro lado da telinha, tá? Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já, com mais pulseira de prata para você aqui. Abraço, já já. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Bora, bora, estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM 106,5. Aliás, um beijo para você, a todos os nossos internautas também, que estão acompanhando a gente pela nossa live, nos nossos portais de comunicação aí, através do Facebook. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Os nossos ouvintes também na Rádio 106,5, esse canhão de audiência que é a Cultura FM aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. E você que está aqui também, né, bebê? Você que está aqui acompanhando a gente pela nossa TVC Canal 13.1, agradecendo sempre o seu carinho, agradecendo sempre a sua audiência. Tá, ó, vamos seguindo com o nosso programa. E a Operação Corpus Christi deste ano deu frutos, viu? Mais uma carga foi apreendida pelas autoridades, mas desta vez por um deslize bem grande de quem estava transportando o entorpecente. Ao verificar um acidente ali na região de Dourado, policiais encontraram a droga espalhada pela via. Olha só, são os traficantes azarados. O Geliel Oliveira tem os detalhes e conta pra gente. Põe na tela do Pulsira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. O final de semana foi novamente movimentado no Estado. A Operação Corpus Christi 2022 apreendeu dessa vez mais de três toneladas de maconha na MS-270. A apreensão aconteceu quando os policiais militares foram verificar um acidente na rodovia entre Itaú e Dourados. Ao chegar no local, as autoridades encontraram o caminhão Mercedes-Benz com a placa de Avaré em São Paulo tombado sobre a pista e com fardos de substância análoga à maconha espalhada sobre a via. Nas imagens divulgadas pela própria polícia, a gente consegue ver toda essa substância que ficou esparramada, parte sobre a rodovia e acostamento e a outra cobriu a vegetação à beira da pista. A carga foi recolhida pela Polícia Militar Rodoviária junto com o veículo que foi levado para a Polícia Civil de Dourados. O prejuízo do crime foi estimado em mais de R$ 6.500.000. Rodrigo, mais uma apreensão de drogas aqui. A semana passada a gente veio falando praticamente todos os dias disso e é um trabalho que realmente precisa ser ressaltado. É um trabalho em conjunto com as polícias que livram as suas, as nossas cidades desse tipo de coisa. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. Com certeza, com certeza, com certeza. É o belo trabalho, eu falo sempre aqui, a gente gosta de enaltecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar que vem atuando em conjunto, né? E aí, nesse caso, o cara foi azarado, né, ô, Giliel? Nesse caso, é um azar do cara também, né? O cara capotou o veículo, capotou o carro aí em questão aí, né? Acabou capotando e aí o que acontece, meu querido? Saiu vazado. Se ele ficou machucado ou não, isso aí não dá pra saber, né? Não dá pra saber porque o cara capotou. Você acha que o cara vai ficar lá, ô diretor? Não fica, né? Vai receber o... Não fica, não fica. Ele vaza fora. Foi o que ele fez. Ele capotou o caminhão. Falou, o quê? Eu vou ficar aqui? Vou nada. Eu vou vazar. Deu cedo nas canelas, vazou. E é mais uma apreensão, uma mega apreensão aqui da Polícia Rodoviária Federal na nossa região. Parabéns aos policiais mais uma vez. Ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa? Atenção, hein? Eu quero falar pra você do Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Roda o BT, põe na tela. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Tá certo, Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Nosso carinho, nosso abraço a todos vocês aí que estão sempre ligadinho com a gente. Pessoal lá com a TV, 24 horas ligadas, acompanhando a gente. Vamos seguindo com o nosso programa. E atenção, olha só. Deixa eu pegar aqui meu celular que eu vou ilustrar pra você. Um celular teria ocasionado uma briga tremenda no parque de exposições na madrugada de hoje. É isso aí. Um celular. Tá curioso pra saber, né? O que aconteceu, Rodrigo? Vou falar pra você. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe tava realizando o posto de apoio ali no parque de exposições, quando foi acionada pra atender uma briga próximo a um dos banheiros. De acordo com informações da PM, quando a guarnição chegou ao local, avistou um homem. Tava agredindo com os socos uma mulher. E pasmem vocês, a mulher tava grávida. O homem foi imobilizado, algemado, tava ali agressivo no local, precisou ser algemado. E foi conduzido pra delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas, a DEPAC, com as partes envolvidas. A mulher teve hematomas no rosto. O homem foi entregue sem lesões. Inclusive, um segurança do local também ajudou na contenção do indivíduo ali. Presenciou as agressões mútuas. Na delegacia, as partes envolvidas disseram que não sabia como essa discussão, essa briga aí teria começado. Só que uma amiga da vítima, ela contou pra polícia, que começou a discutir com o homem. Por quê? O homem tava com o celular, tava aqui, ó. Ele tava filmando, segundo ele, ele tava filmando o local ali. Mas a amiga da vítima disse que ele tava filmando elas no banheiro. E aí a confusão foi generalizada, né? Todo mundo foi parar na delegacia, bronca danada aí. E eu vou te contar uma coisa. Que coisa, hein? Isso lá no Parque das Exposições, na madrugada desta segunda-feira, começando a semana aí, né? Com bronca e bronca pesada aqui em Três Lagoas. Gente, ó, negócio seguinte, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na sequência, vem a casa e sua. Eu volto com você amanhã, terça-feira. Que você tenha um ótimo começo de semana. Que seja uma semana de muita paz, de muita saúde. Um beijo pra você. A gente se fala, a gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau. De Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto, Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Sol de Alto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir...